A Dona do Pedaço, capítulo 39, quarta-feira, 3 de julho. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Gladys mente para Liris sobre seu encontro com Amadeu. Theo percebe a troca de olhares entre Regis e Jô. Kim leva Márcio para o seu apartamento. Britney se irrita com os comentários de Abel. Otávio faz uma proposta para Sabrina. Kim faz fotos com Márcio. Linda tem uma ideia para Vivi presentear Camilo. Agno se desculpa com Roque. Zé ela elogia Beatriz. Fabiana insinua a Camilo que Jô sabe o que está acontecendo com Vivi. Vivi compra o presente de Camilo. Regis entrega parte do dinheiro que pegou com o naldo para Jô e decide ir ao cassino. Gladys revela a Amadeu sobre o vício de Regis. Jô paga para conseguir novos seguidores nas redes sociais. Theo e Kim ajudam Maria da Paz a organizar o casamento. Jô faz insinuações de Vivi para Camilo. Gladys avisa a Amadeu que Regis vai ao cassino. Kim mostra as fotos que tirou com Márcio para Silvia. Amadeu leva Maria da Paz ao cassino. Amadeu leva Maria da Paz a organizar o casamento. Adãove PC. MDC. 1